Você já imaginou como seria ter um atalho para conquistar músculos mais fortes e definidos? E você sabia que o Whey Protein pode te ajudar e muito nessa caminhada em busca do ganho de massa muscular? Neste vídeo, vamos esclarecer tudo para você e mostrar exatamente como maximizar a eficácia do Whey Protein. E lá no final, deixaremos para você uma receita de shake proteico pós-treino para você que quer ganhar peso ou ectomorfo, que quer aumentar sua ingestão de calorias. Whey Protein é de longe o suplemento mais consumido na indústria fitness, e por uma boa razão. Contém proteína de alta qualidade e é muito mais econômico em comparação com outras fontes de proteína. Além disso, é também um dos poucos suplementos amplamente respaldados por pesquisas em termos de segurança, propriedades para construção muscular e diversos outros benefícios. Mas, apesar da sua popularidade, muitas pessoas ficam perdidas na hora de escolher o melhor tipo de Whey, e ainda mais, quando se trata de como usar da melhor forma para construir músculos. Infelizmente, perguntar ao vendedor na loja de suplementos local provavelmente vai te deixar ainda mais confuso ou mal informado do que você estava no começo. Quando se trata de escolher um Whey Protein, a quantidade impressionante de opções pode ser definitivamente avassaladora. Para simplificar, a pesquisa indica que, em comparação com outras formas de proteína em pó, o Whey e a caseína têm o maior teor de aminoácidos essenciais e são os melhores para estimular a síntese de proteínas musculares. Ou seja, eles são suas melhores opções. A diferença entre Whey e caseína e qual deles é melhor tem a ver principalmente com suas propriedades digestivas. O Whey é uma proteína de digestão mais rápida, que aumenta rapidamente a síntese de proteínas por um curto período de tempo. Enquanto isso, a caseína é uma proteína de digestão mais lenta, que aumenta gradualmente a síntese de proteínas ao longo de um período maior. No entanto, em geral, eu aconselharia a optar pelo Whey em vez da caseína, já que o Whey tem um teor ligeiramente maior de leucina. Pesquisas, como essa revisão literária de 2015 sobre o tema, tendem a favorecer o Whey em relação à caseína quando se trata de aumentar a síntese de proteínas e promover ganhos na massa muscular. E mais especificamente, recomenda-se escolher o Whey isolado, que é a forma mais pura de proteína e contém menos lactose, caso você seja intolerante. Se você está buscando maximizar seus resultados, então a caseína tem uma aplicação potencial única, e talvez seja algo que você ainda queira considerar, além do Whey. E para os veganos que não podem consumir Whey ou caseína, embora a pesquisa mostre que a proteína vegetal em pó não estimula a síntese de proteína muscular tão bem quanto o Whey ou a caseína, a pesquisa também mostra que isso pode ser potencialmente compensado ingerindo uma quantidade maior de proteína vegetal ou garantindo uma ingestão adequada de aminoácidos por meio de várias fontes de alimentos. Embora muitas pessoas acreditem que os shakes de proteína devem ser consumidos logo após o treino, a pesquisa na verdade não apoia totalmente essa ideia. Por exemplo, como demonstrado nesta revisão literária de 2013 sobre o assunto, ingerir proteína imediatamente após o treino não parece ser muito importante se você já fez uma refeição pré-treino com proteína suficiente. Vários outros estudos também apoiam essa ideia, enfatizando que essa janela anabólica de uma hora pós-treino pode ser aplicável apenas ao treino em jejum, onde não há ingestão prévia de proteína. Mas, se você já ingeriu proteína algum tempo antes do treino, isso basicamente torna o seu shake pós-treino inútil, o que significa que um shake pós-treino não é tão importante quanto pensávamos, se você estiver em estado alimentado. Na verdade, se você não tiver consumido nenhuma proteína antes do treino, a pesquisa sugere até que ingerir seu shake antes do treino é mais benéfico do que depois. Por exemplo, um estudo do jornal americano de fisiologia mostrou que quando indivíduos em estado de jejum ingeriram proteína antes do treino, eles tiveram uma síntese de proteína muscular significativamente maior em comparação com aqueles que ingeriram proteína imediatamente após o treino. Portanto, quando a pergunta é em qual horário tomar, sugiro o seguinte, se você já ingeriu proteína em algum momento antes do treino, um shake pós-treino não parece ser absolutamente necessário, o que significa que você pode tomar seu shake em qualquer momento do dia para simplesmente aumentar sua ingestão diária de proteína. No entanto, como um shake pós-treino é conveniente para a maioria das pessoas, é de rápida digestão e ajuda a distribuir sua ingestão de proteína ao longo do dia, ainda pode muito bem ser a opção ideal para você. Apenas saiba que não precisa tomar urgentemente após o treino. Por outro lado, se você não consumiu nenhuma proteína antes do treino, tome seu shake logo após o treino. Se você planeja treinar em jejum, tomar seu shake dentro de uma hora após o treino parece ser o ideal. Além disso, como mencionado anteriormente, para maximizar seus resultados, você também pode tomar caseína um pouco antes do horário de dormir. Isso porque vários estudos recentes descobriram que ingerir pelo menos 40 gramas de uma proteína de digestão lenta antes de dormir ajuda a melhorar a síntese de proteína muscular durante a noite, o que teoricamente leva a uma melhor recuperação muscular e crescimento ao longo do tempo. E como a caseína é uma proteína de digestão lenta, torna mais conveniente ingerir esses 40 gramas de proteína pouco antes de dormir. Quanto à quantidade de proteína para consumir de uma vez, vários estudos chegaram ao consenso geral de que 20 a 25 gramas de uma proteína de alta qualidade é suficiente para maximizar a síntese de proteína muscular. E, portanto, é uma boa dose a ser recomendada de modo geral. Também vale a pena notar que tomar mais do que isso pode proporcionar um pequeno benefício adicional com um estudo recente de 2016 concluindo que ingerir 40 gramas de whey protein estimulou a síntese de proteína muscular de forma mais intensa do que uma dose de 20 gramas, independentemente do peso corporal e da massa magra dos indivíduos. Mas, em geral, parece que manter uma dose entre 20 a 40 gramas é provavelmente a melhor escolha. Quanto à frequência de consumo de proteína, isso depende basicamente de suas próprias necessidades diárias totais de proteína. Você deve priorizar a ingestão de proteína por meio de alimentos reais, como carne, peixe ou ovo, já que elas fornecem uma variedade de outros aminoácidos e nutrientes. E depois usar o whey para complementar isso, se necessário. Por exemplo, para ganho de massa muscular, a ingestão de proteína diária é de aproximadamente 1,6 a 2 gramas por quilo de peso corporal. Então, se uma pessoa que pesa 70 quilos necessita de aproximadamente 140 gramas de proteína por dia e consegue consumir confortavelmente 100 gramas de proteína de fontes de alimentos reais, eles podem consumir uma porção de 40 gramas de whey protein diariamente, independentemente de terem treinado ou não, para ajudá-los a atingir sua meta de proteína diária. E se você precisar consumir mais do que isso para alcançar sua meta, está tudo bem. O que for conveniente e consistente para ajudá-lo a atingir sua meta diária de proteína será o ideal. Para simplificar, vários estudos mostraram que, embora a ingestão de whey com carboidratos e gordura adicional possa retardar a digestão, isso não aumenta nem diminui a síntese de proteína muscular, o que significa que você pode tomar sua proteína da maneira que preferir, seja com leite, água ou algo mais. No entanto, se você está focado em ganhar peso, pode ser útil consumir sua proteína com leite integral para ganhar de 100 a 200 calorias adicionais e a proteína extra que ele fornece. Enquanto se o seu foco for perder gordura, pode ser melhor tomar com algo como leite de amêndoa ou água, o que ajuda a economizar algumas centenas de calorias. Para resumir o vídeo, aqui estão as principais conclusões. Uma coisa que quero que você tenha em mente é que, como todos os suplementos, o whey não é algo mágico e, de forma alguma, é necessário para ver resultados. Mas se você tem dificuldade em atingir sua ingestão diária de proteína apenas com alimentos, é aí que ele se torna útil e algo a ser considerado. Aqui está a receita de shake proteico pós-treino para você que quer ganhar peso ou ectomorfo, que quer aumentar sua ingestão de calorias, com incríveis 920 calorias.